Fala aí meus queridos, tudo trans? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o cara do TI. Bom meus queridos, antes de mais nada gostaria de agradecer o apoio que vocês estão dando aqui no canal pelas divulgações, pelos likes, pelas inscrições, beleza? Não se esqueçam de seguir essa pessoa que você fala nas outras redes sociais, então aqui no primeiro comentário aqui do vídeo vai ter Twitter, Twitch, Instagram, Twitter e whatever, Facebook, então se vocês gostam do conteúdo e não querem ficar dependendo só do YouTube, acessam essas redes sociais que vai estar aqui bonitinho para vocês no primeiro comentário, beleza meus queridos? E sem muita mais delongas, bora lá para o vídeo. Bom meus queridos, como eu já fiz um vídeo antes comentando porque que não tinha jogo e nem programas em Linux, né? E lá eu abordei um pouquinho que as produtoras têm as APIs gráficas, as ferramentas, multiplataformas e que daria certo para elas portarem para o mundo Linux, só faltava o pessoal dar uma encheção de saco para elas, vamos dizer assim, pegar no pé e elas verem que tem público. E parece que isso realmente está dando certo, então, recentemente foi noticiado um puta jogaço, né? Que é o Total War Saga, Thrones of Britannia, vai estar sendo portado para Linux também, né? Outro que vai estar sendo portado, né? Que foi, que saiu hoje no portal da Game on Linux, né? É um outro AAA muito foda, né? Que é o Total War Hammer 2, mais um AAA vindo para Linux, né? Então as produtoras estão dando essa oportunidade, vamos dizer assim, né? Para a Feral fazer esses portes, né? E também queria falar um outro ponto que eu levantei naquele vídeo e eu vi que está começando a tomar forma, né? O primeiro é um empacotamento, né? Hoje ou você instala os jogos via Steam, né? Ou via DOD, né? Que é um script, né? Que é .sh, ou você baixa, né? .dev ou .rpm de algumas outras lojas independentes. Só que isso está mudando, por quê? Um engenheiro e um outro programador da Canonical fizeram um port, né? Que até escrevi um texto ali no Linux, que é do Trackmania Nationals Forever via Snap. Então eles pegaram umas férias que eles tiveram, fizeram o port, né? E a instalação ocorreu tudo bem, o pacote ficou muito bom, né? Teve outro também que... Outro projeto, né? Que está relacionado a esse tipo de pacote, que é via Flat Pack, né? Que é o Wine Pack, que é o quê? Colocar já dentro do Flat Pack, né? Que é um tipo de empacotamento, já as dependências do Wine, né? Para estar fazendo o jogo rodar. Então, você tem lá League of Legends, World of Warcraft, Starcraft 2, né? E pelo que eu vi nos fóruns, né? O pessoal debatendo, vai ter mais jogos vindos. E eu acho isso muito importante, né? Como eu falei naquele vídeo, se as produtoras abraçassem os dois tipos de pacotamento, ou um... Enfim, e olhassem que aquilo seria uma coisa boa, né? Que seria uma coisa... Por exemplo, eu não preciso ficar pensando em qual distribuição vai usar. Por quê? Tudo ali já vai estar bonitinho empacotado, né? Então, eu acho isso muito bom, né? Eu creio que com o DXVK também, né? Que explodiu aí nos últimos meses, né? Como a revolução para jogos em Linux, né? Seria o quê? Pegar o DirectX, né? Eu já vi projetos que é do 9, 10, 11 e 12, fazer uma comunicação com o Vulkan, né? Que é uma API gráfica, vamos dizer assim, sucessor ao OpenGL, né? E isso conseguiria fazer a comunicação. Então, tem vários jogos, como... Vou até dar um exemplo aqui, eu vou estar abrindo na hora. Por exemplo, GTA V, Far Cry 5, já vi rodando, né? Battlefield 1 rodou nesse esquema DXVK. Também o DXVK rodou o PES 2018, entendeu? E fora outros jogos, né? Por exemplo, Dirty 3, Battlefield, Bad Company 2. Meu, tem vários jogos que estão rodando via DXVK, né? E mais um monte de jogos aí que eu estou vendo que estão rodando, né? Então, eu vou deixar três canais aqui muito legais que fazem esse tipo de trabalho. O primeiro é o Tuxter Game, meu amigo Júnior, tá bom? Lá ele faz um trampo da hora. O outro é o do Renato, do FastOS, beleza? Lá ele também faz uns vídeos desse Naip. E o outro é o do Ericsson, também um amigão, que faz esse tipo de trampo lá no Livre Software, tá bom? Então, esses três canais também tem o Madroguedes, o de Linux, que vocês já conhecem aí. Fazem um trampo muito da hora na parte de divulgação em Linux, tá? Então, o meu recadinho de hoje era esse, que eu estou muito, muito empolgado com essas duas notícias. Pode ser bobas, né? Foi o via Snap. Ah, e também o Quake, também. O primeiro Quake foi empacotado via Snap, saiu na página oficial do Ubuntu, né? Então, eu instalei aqui, ficou super joia, né? Então, a revolução para jogos, né? E quem sabe puxa outros programas, é essa. Colocar o Wine ou o Wine Staging dentro desses pacotes, né? Via Flatpak e via Snap, né? E fazer eles rodarem de forma satisfatória, né? Já com a toda independência e não, vamos dizer assim, corromper o sistema, né? Porque o jeito tradicional, vamos dizer assim, que você vai lá e instala, Se você faz qualquer coisinha no Wine, né? Ou no Play Linux, no Lutris, enfim. Você pode danificar o sistema. Agora, com esse empacotamento, dando tudo lá já dentro, então, não vai interferir no sistema em si. Tá bom, meus queridos? Espero que tenham gostado desse vídeo. É mais um vlogzinho, uma coisa que eu queria complementar ao vídeo de lá, beleza? Deixa aqui nos comentários as sugestões de vídeo que vocês querem que eu traga aqui para o canal. Vá lá no Twitter também, deixe os seus comentários, beleza? Me acompanha lá na Twitch, beleza? Vai ter conteúdo exclusivo. Só faltam quatro pessoas. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, negada. Não custa nada, meu irmão. Beleza? Vai ter conteúdo exclusivo lá, beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Aquele abraço e tchau! Aquele abraço e tchau!